Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Nesse vídeo vamos fazer a perseguição da pele da maçã morteiro, vendas em ramo, tudo no nível 3, beleza? Quero te lembrar que o link do Discord do canal tá na descrição desse vídeo. Vamos lá então, fase 1, bora lá! Vamos começar com a fase 1, mas antes o primeiro salve desse vídeo e ele vai para o fã de PVZ! Salve aí, fã de PVZ! Vamos lá então, essa primeira fase não é muito difícil, porém para quem gosta de fazer os objetivos bônus, ela é a pior das 5. O objetivo principal é sobreviver, os dois objetivos bônus, não deixar os zumbis eles pisarem nas flores e reduzir os zumbis às cinzas 100 vezes. Tô pegando o escudo para tentar proteger as flores, ok? Essa habilidade, ela dá dois escudos mais fracos. Dá para reduzir os zumbis às cinzas com água e lava e também com a pimenta ponta que vem na esteira depois. O maior problema dessa fase são as doninhas e os zumbis mais resistentes. Se você não tá preocupado com os objetivos bônus, recomendo que você faça suas defesas mais lá atrás, ok? Olha só, os escudos aparecem ali na frente, que dão uma bela ajuda. Tem as BT guardas para proteger. Então eu coloco ali na frente das flores para tentar segurar os zumbis. E para fazer esse objetivo de reduzir os zumbis às cinzas, o ideal é você tentar matar as doninhas assim, porque são 100 zumbis, eu nem sei se vem 100 zumbis normais nessa fase. Então você tem que tentar contar com a morte às cinzas das doninhas. Olha só, a pimenta puta já está ali. Tem que tomar cuidado com esse troglô zumbi para ele não destruir a BT guarda, porque ele empurra os blocos de gelo. É difícil proteger as flores ali, porque as doninhas elas vêm com muita rapidez, né? E às vezes não dá tempo. Mas como eu disse, você pode fazer essa defesa mais lá atrás, deixar pisar na flor. Assim você vai conseguir proteger bem melhor o seu gramado, ok? Tem também aquela outra habilidade de jogar o zumbi para fora da tela, né? Ela é uma boa opção para você que não está preocupado com os objetivos bônus, porque aí você já elimina de repente um cabeça de bloco de gelo e tudo mais. Eu, como quero proteger as flores, o escudo foi o que me ajudou mais nesse objetivo. Faltam menos de 30 zumbis para morrerem queimados ali, né? Virarem cinzas. Tem que aproveitar bem essas doninhas. Tem uma vantagem de broto gelado, só que ela pode te ajudar como pode ser meio inútil, porque tem plantas de fogo, você usa ele e o zumbi vai congelar e logo em seguida congelar não, né? Resfriar e logo em seguida já vai perder o resfrio. Agora é só terminar de matar esses últimos zumbis. Essa semana a PP não está muito difícil, não. Acho que o zumbão é o mais complicadinho. Essa primeira fase foi média, as demais vão ser bem tranquilas. Bom, essa foi a fase 1, bora para a 2. Fase 1 Vamos mandar um salve antes da fase 2 e ele vai para a Ligia Matos que já está pedindo há um bom tempo, né Ligia? Salve aí pra você! Vamos lá então, a fase 2 é uma fase de tempo. Vou no nível 3, bora lá! O objetivo principal dessa fase é sobreviver por 3 minutos. Os dois objetivos bônus pontuação para vencer 2 milhões e 500 e derrotar o Fitness 3 vezes. Estou pegando a produção de sóis para ter sóis a mais durante a partida. Você já começa com o Kibrabo. Então, recomendo que você use a perfuramenta. O Kibrabo é excelente e vai te ajudar bastante a segurar os zumbis. Estou levando também as ervilhas para poder matar o zumbi Fitness, ok? A trepa ervilha e o tronco. E a Dama da Noite para me dar alguns sóis durante a partida. O Fitness vem sempre na fileira do meio por isso que eu estou colocando o tronco e a trepa ervilha ali mas você pode colocar em todas as linhas para matar os demais zumbis também, ok? Mas eu acho que o Kibrabo vai ajudar você bastante você pode levar alguma trepadeira se você tiver aí. E aqui é o que eu disse é o que eu sempre costumo dizer para fases de tempo. Você não precisa matar os zumbis nesse tipo de fase. Você tem que sobreviver ficar vivo até o final do tempo. Esperar o tempo acabar não deixar os zumbis avançarem. Então você precisa de plantas que atrasem os zumbis. Então leva aí o melhor atirador que você tiver para ir matando os que avançarem muito e vai segurando conforme você puder. Plantas que congelam que atordoam já vão te ajudar bastante. Morreu o primeiro Fitness o Kibrabo vai ajudar muito então acho que não vai ser muito difícil ganhar a recompensa dessa segunda fase. Tem adubos também nas covas coloca os Kibrabos à esquerda das covas para eles já irem quebrando elas para você. Se você tiver o Narciso Eólico e tiver slot sobrando você pode colocar ele lá atrás para segurar os devoradorzinhos que são lançados pelo devorador cabeçudo. Você veja que eu já consegui a pontuação há um tempão. Aqui é deixar o Kibrabo ficar lá na frente batendo mesmo dá para segurar bastante os devoradorzinhos voando lá na frente. Se você não tiver o Narciso Eólico pode colocar o Kibrabo que ele ajuda também a segurar. Faltam 2 minutos. Essa fase nem tem muito o que dizer né pessoal é... é... é isso aí né Tem muitos devoradores cabeçudos Vai segurando conforme você conseguir lá na frente para não deixar eles avançarem Mais devoradorzinho voando Eu não sei se a Turbinada está habilitada nessa fase mas se tiver você pode usar ela também que se você usar no momento certo ela joga o devoradorzinho para fora antes dele cair Ó veio mais um Fitness Já morreu né Na verdade acho que ele já estava ali e eu que não tinha percebido Você pode colocar Trepervilha no gramado inteiro caso você tenha Acabou que eu não coloquei deixei só no meio mesmo para me ajudar com o Zumbi Fitness Eu não sei o que vocês acharam dessa PP dessa semana Eu achei que as fases estão bem mais tranquilas A primeira foi a que eu tive dificuldade para fazer os objetivos bons mas você que não está preocupado vai conseguir tranquilamente As demais fases foram todas bem tranquilas Acho que o Zumbão acabou que foi o pior Ainda falta um minuto Nossa que demora O último Fitness ele vem nesse minuto final Até agora ainda não apareceu E os quebrados estão ali lutando para quebrar as covas Quebrou né Ó mais devoradorzinho voando ali Aí lá vem o último Fitness Aí agora é o momento que eu uso o adubo no tronco ali para pegar na trepervira já matou tá vendo posteio postei no canal recentemente o meu top 14 das mentas recomendo recomendo que você assista lá tá beleza se você tiver se você tiver a bombardeamento você pode usar ela que também ela vai ajudar a limpar esses zumbis aí facilmente ajuda muito com a pontuação ok ainda mais que tem bastante adubo você pode usar o adubo para acelerar o tempo de retarda dela e explodir geral terminou o tempo os dois objetivos concluídos vocês vejam que eu até arranquei algumas plantas no final para ver se ia mais rápido né enfim vamos para a fase 3 agora bora lá tá na hora de jogarmos a fase 3 mas antes vou mandar o terceiro salve do vídeo e ele vai para o Mega Strike Salve aí Mega vamos lá então para a fase number 3 essa fase é uma fase de tempo também vamos lá sempre no nível mais difícil passando as dicas para vocês o objetivo principal é sobreviver por 2 minutos e meio e os dois objetivos bônus destruir 30 covas e manter vivas as plantas em perigo essa aqui também você pode escolher as plantas que você desejar recomendo que se você não quiser fazer os objetivos bônus que use as fugaízes que estão ali para te ajudar ok elas vão explodir vão ajudar a matar os zumbis agora se você quer proteger elas aí já já é um pouquinho mais complicado vocês vejam que eu peguei a vantagem de sóis porque eu não posso levar nenhum produtor de sol exceto a sálvia solar então eu peguei o produtor de sol mesmo para poder conseguir alguns sóis extras no meio da partida para que eu use os meus atiradores se você não quiser produção de sóis você pode pegar os escudos também que vão ajudar a segurar os zumbis até o tempo acabar eu peguei o mesmo deck da fase anterior que brabo é ótimo para estourar as covas olha só estou colocando as fugaises lá atrás para manter elas seguras recomendo que você só faça isso se você quer proteger as fugais mas também toma cuidado porque o fato dela estar lá atrás não significa que ela está protegida porque aparecem covas lá atrás e nessa fase tem necromancia então você tem que proteger elas onde quer que você as posicione destruir as covas é tranquilo é só colocar o que brabo ali na frente ele ajuda a quebrar você pode colocar a batata mina primitiva espalhar algumas batatas pelo gramado que elas vão ajudar também a matar os zumbis coloca eu até peguei ali a bt guarda para jogar eles para trás te ajuda a ganhar um tempinho é o mesmo esquema fase de tempo é só segurar os zumbis tem alguns adubos vocês vejam que veio um zumbi ali na cova com adubo você pode usar ele também essa fase aqui quando ela veio ela é repetida quando ela veio da última vez foi um sacrifício enorme para para fazer os objetivos bônus dessa vez foi mais tranquilo eu não sei se quando ela veio o meu que brabo ainda estava num nível muito baixo ou eu não tinha o que brabo você veja que faltam só quatro covas menos de um minuto tá vendo como é que os zumbis aparecem nas covas lá atrás então tem que tomar um certo cuidado você pode usar esses adubos que você ganha para espalhar batata mina primitiva no gramado já vai ajudar a segurar também muitos zumbis da Z-Corp zumbis romanos 10 segundos finais você poderia ter espalhado eu nem coloquei tronco e trepa e ervilha em todas as fileiras concluímos os dois objetivos bora para a próxima fase vamos para a fase quatro agora mas antes mais um salve e ele vai para uma pessoa que tem pedido muito nos últimos vídeos um salve para o Tiago salve aí amigo vamos lá então a fase quatro é uma fase de planejar defesas de tempo então você tem que plantar com antecipação e esperar o tempo acabar para ganhar sua recompensa beleza o objetivo principal é sobreviver por três minutos os dois objetivos bônus derrotar o robô Z duas vezes não é o fitness e também reduzir as cinzas os zumbis 30 vezes novamente a redução as cinzas ok você não pode levar a vantagem que dá sóis no decorrer da partida então por esse motivo é que eu estou levando o escudo ok para me ajudar a segurar os zumbis esse é o deck que eu estou levando novamente trepervilha e tronco para me ajudar a matar o robô Z a noca explosiva vai me ajudar a explodir os zumbis lá na frente porque eu tenho que reduzir os zumbis a cinzas ela vai me ajudar com isso você pode levar outra planta que também faz isso o junco relâmpago reduz os zumbis a cinzas também por exemplo ok qualquer planta que exploda as batatas minas não mas cereja bomba por exemplo plantas de fogo agora reduzem a cinza também e o narcis eólico eu estou levando porque tem muito zumbi voador nessa fase e a turbinada está desabilitada então por esse motivo é que eu estou levando o narcis eólico olha só os voadores chegando o narcis eólico elimina eles o primeiro robô Z já morreu veio os escudos ali para me ajudar a sálvia solar ela não transforma os robôs mas ela pode transformar esses voadores fiz um zumbi iluminado ali no meio esses sóis que são produzidos ao longo da partida é que ajudam bastante isso daí eu acho que não era para ser permitido até hoje eles não arrumaram isso então a gente aproveita vamos usar a sálvia em uma fase onde não deveria ser possível usar olha só quantos sóis que eu já consegui no decorrer da partida só usando a sálvia esses robôs aí são chatos porque eles empurram né as plantas e tem muito adubo né nessa fase tem bastante adubo tem quadrado poder ali você pode colocar o seu melhor atirador ali e ir usando os adubos nos quadrados para segurar as fileiras eu não vi se pode usar o pêssego que desabilita o robôs mas se puder você usa para ir paralisando esses robôs quanto isso o tempo vai terminando e você fica mais perto da sua recompensa morreu o segundo robô Z agora falta só reduzir as cinzas mais uma vez tem muitos robôs né esse devorador é insuportável olha como ele vai queimando as plantas a sorte é que a salvia solar está ali e me ajuda bastante a repor essas plantas porque já pensou com os sóis limitados e eu ter que repor essas plantas não ia ter sol mais como é que eu ia conseguir está vindo ali mais um robô Z esse terceiro você não precisa matar se não quiser empurrou de novo ali 30 segundos finais matei o terceiro também mesmo sem necessidade muito voador minha nossa 10 segundos finais olha só 5 4 3 2 1 terminou beleza não passamos sufoco os dois objetivos concluídos falta a quinta e última fase e o zumbão bora lá quinta e última fase o salve aqui vai para a Marcileia Catarina salve aí Marcileia vamos lá então essa fase você tem que matar todos os zumbis e é uma fase bem tranquila dá pra passar de boa e é uma fase bem rapidinha você tem que sobreviver manter vivas as plantas em perigo e não deixar os zumbis pisarem nas flores esses dois últimos são os objetivos bônus dessa fase essa fase é de esteira também tem vários octozumbis congelados ali a vantagem dessa fase é que ele te dá lírio fertilizante e tem daqui a pouquinho olha só tem a sidra e daqui a pouquinho vai chegar batata mina primitiva então é só você usar os adubos principalmente na batata mina primitiva olha ela chegando aí usa os adubos nela e pronto você ganha muito adubo no decorrer da fase olha só explodiu geral claro que vai também do nível da sua batata mina né a minha já consegue dar dano em várias fileiras olha só explodiu os octozumbis ali tudo pode usar na sidra também a sidra limpa a linha coloquei ali no pé do octozumbi para ele não pisar na flor olha só é bem bem tranquilo essa fase vai colocando as sidras espalhando colocando uma em cada linha as batatas mina usando o adubo na batata mata os zumbis todos por isso é que eu disse para vocês lá naquele meu vídeo de dicas para iniciantes comprar pinhatas do pântano jurássico me ajuda nesse sentido aí a batata mina já está no nível alto ela consegue matar os zumbis em várias fileiras então é uma verdadeira limpa no gramado olha só mata todo mundo praticamente você veja que deixar a zumbis soja com o polvo em cima nem é tão ruim porque ela fica protegida e no final conta como que ela está viva olha só ficou com o polvo em cima e contou bom os dois objetivos concluídos bora para o zumbão vamos lá para finalizar vamos enfrentar o doutor zumbão mas antes vou mandar o último salve desse vídeo e ele vai para a jacira souza reis que fez aniversário no último dia 6 salve aí jacira feliz aniversário atrasado vamos lá então nível 3 sempre um nível mais difícil vou levar só plantas do modo aventura para tentar ajudar quem começou há pouco tempo esse zumbão tem 7 vidas e é o mesmo zumbão da arena dessa semana olha só só que aqui a EA não deu moleza para a gente e trouxe de volta para a alegria do zumbão o quadrado de fogo olha só 3 quadrados de fogo ali no meio dessa vez a gente vai passar um pouquinho de aperto estou levando bulboliche como atirador vou usar os adubos para colocar nos bulboliches que estarão nos quadranabos a BT guarda vai me ajudar a me defender principalmente nas laterais e eu estou levando produtor de sol no caso a dama da noite eu senti falta de um produtor de sol para essa fase porque só cai um do céu de vez em quando queria muito ter um espacinho ali para colocar a turbinada mas infelizmente não deu se você conseguir encontrar um espaço para turbinada vai ser uma ótima opção para você claro que se você tiver uma trepadeira menta perupulta qualquer planta premium aí para reforçar o seu deck é muito bem vindo recomendo bastante só que aqui aqui eu não estou usando para poder ajudar o pessoal que não tem plantas premium beleza e uma coisa que eu não sei se vocês repararam o zumbão safado já vai ativar o fogo ali do meio e beleza não sei se vocês repararam mas eles estão na semana passada eles selecionaram para a gente a maçã morteiro que é a planta dessa semana na PP nessa semana eles já selecionaram o tomate que é a planta da próxima PP então pelo visto agora eles estão fazendo isso semana que vem eles devem selecionar a dispara revilha elétrica que será a planta da próxima PP daqui duas semanas vocês vejam que eu estou colocando os quadranabos ali atrás vou colocar só uma fileira mesmo afinal de contas as minhas damas da noite já morreram todas os caras já mataram o zumbão matou geral ali com aquele fogo dele aí agora eu vou tentar pegar os adubos com os zumbis que vierem com o adubo e usar ali no bulboliche para fazer o devido estrago e tentar usar a BT guarda para segurar se você conseguir colocar mais bulboliches ali no meio ajuda bastante eu prefiro nem arriscar porque os sóis estão bem limitados nessa fase então eu estou mantendo só uma fileira mesmo e me protegendo com a BT guarda se você coloca a BT guarda na terceira fileira aquele zumbi joga o vaso em cima dela se você coloca na segunda ele não joga ele joga lá no meio então você ganha um tempinho a mais ali para se defender o zumbão está na metade da segunda barra tem dois zumbis ali no gramado um na última linha e um com mosquito ali as laterais é comum que as laterais fiquem com mais zumbis afinal de contas é onde que vem os vasos as construções que jogam os vasos ali ia ser uma maravilha se eu pudesse trazer a turbinada ia ajudar imensamente aqueles sóis que a dama da noite produziu lá no início antes delas morrerem fez a diferença agora porque eu consegui ter ali um estoquezinho na mão para poder colocar mais BT guardas infelizmente essa PP não cai muito sol do céu e a hora que eu coloquei a vantagem de produzir sóis tudo bem que ela não está muito evoluída se você quiser evoluir ela ainda mais você vai ter ainda mais sóis pode colocar o escudo também pessoal para se defender dos zumbis mas você vai ter que ter um bom atirador para acertar no zumbão o buboliche é bom o meu buboliche está no nível 7 recomendo que você melhore o seu buboliche nesse nível ele passa a atirar os bulbos maiores que causam mais dano olha só está terminando o zumbão já morreu consegui defender todas as linhas pena que eu perdi aquele diamante ali no final bom pessoal terminamos então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vou ficando por aqui um grande abraço a todos e eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau pessoal fui